As pessoas que o colocaram na cadeia, juiz, promotor, eles que deveriam estar na cadeia. Se bobear, esses aí já até morreram, né? Se Deus quiser, Deus quiser. Olá, tudo menos bolo? Fica quieto, Cascão. Você já apresentou tudo, está numa fase que você está se achando. E onde você está, então? Só quero saber onde você está. Aqui na churrascaria de Brescia, uma baita churrascaria dos nossos amigos, tudo gente boa pra caramba aqui. Então você vem junto com a gente aqui. Ango monstro, hein? Monstro. Inglaterra, porcos invadem. A CNN Brasil, a Inglaterra. Nessa onda aí, o Palmeiras campeão da Libertadores. Os porcos invadem campo de golfe, ferem dois e forçam o fechamento de clube. Quando você era molequinho pequeno, lá em Santo Antônio de Pós, você tinha uns porcos, assim? Tinha. Até hoje, pô. Porco. Na verdade, eu gostava mais de leitoa. Leitoa é muito melhor. Mas os porcos entraram no campo de golfe. Você sabia que porco tinha esse instinto agressivo? Na verdade, ultimamente, a gente não pode falar nem muito de porco, porque o porco está matando nós. Tricampeão da Libertadores. Os caras estão deitando de nós pra caramba. Os porcos estão agressivos mesmo. Os porcos estão agressivos. E aí, a verdade, será que não foram os campos de golfe que invadiram o território dos porcos? É, deve ter sido. Vai saber. Provavelmente, né? Eu sou a favor do porco. Fico do lado do porco. Ótimo, ó. Olha lá, Jornal da Band, Operação no Salgueiro, teve 1.500 tiros em 33 horas. Isso é a violência do Rio de Janeiro, né? A milícia? É. Só que é o seguinte, a corrigidoria já está pegando forte em relação a isso, de tudo isso aí, o governador, ou o cara que está como governador, né? Porque no Rio de Janeiro, os governadores são sempre presos, né? É assim, 1.500 tiros, cara. É, tiro pra cara. Pô, nem na guerra do Afeganistão teve. Um tiro a cada 1 minuto e 18 segundos. Cara, nem na guerra do... Sabe? E que a gente ainda fica... É... Que absurdo que os Estados Unidos fez com o Afeganistão. E detalhe, ó, nenhum criminoso foi preso ou socorrido. Não, tanto é que acho que três pessoas que vieram a falecer nem tinham passagem pela polícia. É, mole. Então, né, se o Jornal da Band Deus, deu, né, tem que investigar isso aí, né? Vamos ver o que vai dar. Marido de André Surac afirma que a famosa desistiu do mundo artístico. Ela era aquela moça que tinha participado da Fazenda, que, enfim, que... era evangélica, depois saiu, depois foi, depois montou o negócio. Canso, parou. O que você acha da atitude dela? Cara, eu acho que cada um pode fazer o que quiser, né? Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser. Eu só acho que quando você envolve política, quando você envolve... Religião. Esse mundo artístico, né? Se você ler tudo aquilo que ela já falou do que ela fez, aí depois que virou, né, e agora vai ser mamãe, não sei se... Isso, tá grávida. Já teve, já está grávida. Eu acho que ela tem que procurar a felicidade dela. Se a felicidade dela é pra ficar sem ser nada artístico, parabéns pra ela. Se ela quiser ser artista, que seja também. Eu não... Cara, eu não dou palpite e não julgo as pessoas daquilo que elas querem ser. Eu acho que quando você está muito na mídia, é uma merda, cara, porque toda hora ela está na mídia, sacou? Exposição é foda. Então essa exposição é uma exposição que eu não gosto. Então toda hora ela está. Ou que brigou com o marido, ou que não sei o quê, ou que saiu de casa, ou que não sei o quê, e agora o marido fala por ela. Olha lá, jornal extra. Homem com o corpo todo tatuado, amputa dedos pra ficar mais parecido com o Ali. Tem esses caras que fazem as coisas meio bizarras. Cara, ele amputou dois, desculpa, caralho, perdão. Ele está com três dedos, ele amputou dois. Tem cara que fica parecido com um gato, tem cara que fica parecido com um demônio. Tudo bem, isso aí é cada um, cada um. O que eu acho inadmissível é o médico amputar o dedo dele, sem ele ter nada. Aceitar, né? Sabe, aceitar, amputar porque ele quer aparecer com o Ali. Desculpa, cara. Pelo amor de Deus. Assustador, né? Eu não vejo isso como assustador. Sinceramente, eu não vejo. Assustador é a pessoa que tem a mentalidade de fazer alguma coisa assim. Pra mim, é mais assustador quem tirou os dois dedos dele. Qual clínica que fez isso? Qual médico que fez isso? Porque quando você amputa um dedo, ele é uma pessoa normal? É. Na convivência, ele tem filhos, ele vai pra escola. 33 anos. Eu não sei, cara, entendeu? Agora, o corpo é dele, não é? Esse mundo não é assim? Aí o problema é dele, irmão. É isso aí. Não tem nada a ver com isso. O homem negro é libertado nos Estados Unidos após passar 43 anos preso por crime que não cometeu. Isso aconteceu em 1978, quando ele tinha apenas 19 anos. Que coisa, hein? Aí, viu ele negro, botou ele, ele foi pressionado, falou que foi, aquela coisa toda. e aí é o crime racial que fizeram com ele há 43 anos. Que dinheiro do mundo que faz a vida voltar? 43 anos. Não faz, né? Não faz, né? Então, meu irmão, as pessoas que o colocaram na cadeia, juiz, promotor, eles que deveriam estar na cadeia. Ah, se bobear, esses aí já até morreram, né? De tanto que ele passou. Deus quiser. Deus quiser. Donos do touro de ouro, não sei se você viu essa história do touro de ouro, da B3, são multados em 38 mil reais pela prefeitura, mas pedem o retorno da escultura ao centro de São Paulo. Como é que você vê esse tipo de touro de ouro? Tinha umas vacas também coloridas, né? Mas é diferente, né? Isso aí foi por causa da Bolsa de Valores, né? Isso. Porque eles queriam colocar o touro de ouro lá pra mostrar pras pessoas que você pode ter aqui. Que é uma coisa de grana. Eu não sei se ele é todo de ouro, né? Talvez seja, eu não sei. Aí, vem a multa. Por que deixaram? Por que deixaram? E por que tiraram? E por que agora tem que multar? Porque quando eles colocaram, será que eles não viram? Mas aí a mídia ficou em cima. Julgadora. Pô, eu caguei se tem um touro de ouro, um touro de diamante, um touro de madeira. Eu caguei pra isso. Mas por que que deixaram? E aí veio todo mundo e agora, pra dar uma de gostoso, tirar o touro do cara. Ou da empresa aí, não sei de quem que é aí. Então, devolve o touro dos caras, pô. Não pode ficar com o touro de ouro, né? Só faltava essa, levar o touro do cara, né? ONG faz churrasco para moradores de rua em frente ao touro de ouro. Então, quer dizer, além de tudo... Na verdade, a ONG teve o entendimento que aquilo ali era uma coisa desnecessária para aquilo que o mundo está sofrendo, né? Então fez um contraponto ali. E eles têm o direito de fazer o churrasco. Ah, tem, está tudo certo. Cabe a eles saberem quem comprou a carne, quem distribuiu, põe os ambulantes. Porque muitas pessoas ali, o que acontece? Eu estou vendo. Muitas pessoas ali são tiradas dali, porque são ambulantes. Mas aí os caras botam um touro de ouro ali na frente, ostentando, sabe? Esse tipo de coisa. Aí eu não sei o que é em relação a isso, sacou? Eu não vou investir meu dinheiro, eu não vou deixar de... Você não gosta de Bitcoin? O que é Bitcoin? É criptomoeda? Você não infeste nisso? não, eu gosto de papel. Eu gosto de dinheiro debaixo do colchão. Na verdade, eu não gosto nem de dinheiro, eu gosto de comprar terreno. Não gosto de comprar perdamento. Não gosto dessas coisas. Não, chegamos ao fim, né? De mais um Tudo Menos Bola. Que bom. Agora, ficamos para 2022. Isso. Projetos novos? Projetos novos, um abração para todo mundo, ficar com Deus e bom ano para todo mundo. Então se inscreve no youtube.com.br Crack Neto 10. Vamos embora. Valeu. Fala com a CNN Brasil para eles deixarem a televisão reta, né? Na hora que os comentaristas forem falar sobre política. A televisão está torta, irmão. O Crack está comenta. Não, eu assisto. É um layout. Não, não, não. Não é layout, não. Mas a televisão está torta. Não é um layout. A televisão está torta. O cara tem que arrumar a porra da televisão aí, irmão.